Derrubei, derrubei, derrubei Na frente aqui, na frente aqui Já era Mano, esse cara tá voando, véi Ou não Tá não, tá sniper ali, ó Já era, morreu Se torne um profissional em jogos de tiro Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles Links na descrição Não, o Valorant, parece que vai ser tipo isso Um 130 o servidor É, mano Nossa, esse Tire é louco Ai, que susto Corpo, pegou logo a arma que ele saiu de problema Ô, peguei uma Peguei uma 725, véi Mas vai ter uma galerinha aqui, hein É, tem uma maioria lá no espelhado Ó o Rock Caralho, Rock, você caiu sozinho, viado Tu é doido, hein Tem cara aqui, tem cara aqui Tem cara aqui, aqui, aqui Boa, boa, boa Cara, tem uma carzinha aqui, se alguém quiser Mk2, nossa, que arma bosta Uai, já foi geral aqui, não é possível É, não Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Meu Deus do céu, tá operando, véi Tá em cima? Dá um cover aí, meu black, tô chegando Caralho, troquei jargon sem querer, viado Pode voltar, pode voltar Chegou por trás, né Aqui, ó, é, pegou um zoom dentro, mano Aqui foi, aqui foi Tem mais? Deixa eu ver Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais Tem mais Tem um cara que não tava aí no prédio Tem um cara que tava no prédio mal longe Eu derrubei um aqui de fora, mas tem um esquadrão vindo Tem um esquadrão vindo Ih, acho que é esse squad, mano Preparando explosivos Ah, velho, tá muito louco, velho Pera, cara aqui, velho Ó, M19, velho Tem mais ainda? Deixa eu ver Acho que não Pelo menos não tô ouvindo Ganhei, ganhei, tô voltando Beleza Tô ouvindo ninguém, não Acho que foi todos Nossa, ó, o cara tá com o MP5 brabíssima Essa deitadinha que cê deu Que saiu mais pra mim Caralho, Jô, que feita, viado Ô, Curve, valei comprar a caixinha Bora, 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 bora Vou dropar pra cê aqui, ó Vou pro carinha na primeira vez Vou pro carinha na primeira vez Vai dar, vai dar, vai dar Vai dar certinho, mano Pra comprar a caixa e comprar o... O Rocks ali, mano Comprar o Vants Moleque, vou jogar de HDR nessa aqui Pra dar uma variada de leve Alguém tem... Véi, eu só tô com um Acho que aqui dentro deve ter mais Ó Aqui comigo Foi Mais, tem mais, tem mais, tem mais Do lado de lá, ó Nossa, tô lagado demais da conta, véi Esse cara tá parado aqui? O que esse cara tá fazendo? Tá aqui, tá em cima, tá em cima, tá em cima Tô subindo Já era Daí tá vindo a arma Tá vindo a arma, é fudido Ó o carro aqui Na loja, na loja, na loja Derrubei um Ou não? Não, não, derrubei não Brisei Lá na loja, lá Não me viram não, não me viram não Tirei o escudo O carro tá fudido Basara É dois carros, hein Dois carros Veículo inimigo Moleque, se acerta um tiro desse aqui Na moral Veículo inimigo Saiu, não saiu Não, acho que um squad saiu Ou comprar o O rocks Vamos matar esses caras aí E pegar uma graninha Peraí, saiu no prédio aqui Peraí, saiu no prédio Veículo inimigo É, tá no prédio, tá no prédio Tá aqui, o cara Tá aqui, o cara tá aqui Por que que esse cara tá buzinando, de jeito? Coloquei, coloquei Tá aí, tá aí, tá aí Foi, foi, foi Vazaram, velho Tirei o... Nossa, deu um dano no cara, mas não morreu Dá, pega aqui Comprar lá um rocks Que putaria, Jão Mano, eu só vou testar aqui, ó Vou cair na parte de... Beleza Cai lá e tenta vir pra cá Pega um carro, alguma coisa Bora, bora, bora Vou dropar minha grana aqui, ó Vou jogar um pub Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Mas tem muito cara ali, mano Você tá louco, cara Eles tão em cima, é? Que viagem é essa? Acho que tá em cima Embaixo Em cima, em cima, em cima Dei dano nesse aí Perdoa escuro, perdoa escuro Perdoa escuro A escada é do outro lado, hein Tô chegando, tô chegando Tá os três lá na ponta Tô ouvindo rilar, tô ouvindo rilar Aqui na piscina, na piscina embaixo Nossa, tinha 500 caras aqui, velho Que isso, só os ratinhos na piscina Cê é louco, cara Ó, não tem rolete, velho Tiver mais um dinheiro aí A gente compra mais o EV Tem cara vindo aqui, ó Pois é É isso aí mesmo que eu tô preocupado O cara tá aqui, o cara tá aqui Tá Cadê? Porra, ele tá por dentro Tá por dentro, tá por dentro Tá na loja, tá na loja Ué Ui 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 Não, não, o cara tá aqui pra cá Buguei, 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 buguei Caralho, cara Comprei o bad, é tipo don't panache, velho Aqui, ó Aqui, ó Bora Oh, bora na caixa, que eu tô sem ghost nessa classe É, eu também tô sem Ó, os caras tão na caixa, hein Ó, tem cara aqui na caixa Deixa eu ver se tem uma visão daqui Tirei o escudo Tem mais pro lado de lá, ó Cuidado Sem ser os da loja Sem ser os da loja Na ponte Tirei o escudo No da ponte Dei dan nenhum Mano, tem dois esquadrão tretando ali nas costas, ó Ali, ó Ali, ó Caralho, viado Tô horrível de HDR, mano Tirei o escudo Ó, tô meio Derrubei Da lista eu tenho um Derrubei lá, derrubei É, ele vai ter que vir com o safe, né Vão, vão ter que vir Tem um agachado ali, ó Na marcação roxa Eu derrubei, eu derrubei, eu derrubei Tem ali, ó Janela Janela, janela Lá em cima No meio Janela no meio Derrubei Tá usando o self aí, o de verde Derrubou o patagno Cadê o resto? Deixa eu ver Deve tá lá, tá tendo remover o cara Aqui na frente, aqui na frente Tá mais pro fundo aí, ó Mais perto do bad Tá mais perto do bad Mano, esses caras vão tá lá em cima Tá aqui em cima Como é que sobe aí, bad? É, ele é fora Escaro, escaro É, tem como sair por aqui Ah, não Escaro Nossa, que lixo, mano Olha onde esse cara tava, velho Meu Deus Eu vou lá na caixa pegar um ghost Vou dropar um dinheiro aqui, ó É, tem o... O dinheiro aqui pra comprar e vir também, tá? Tá, vamos Pegar um ghost, vou trocar essa HDR Que eu não tô gostando dela não, velho Deixa o dinheiro no chão Dá mais dinheiro aí pra ir comprar, avante Cadê? Vou dropar Vai dropar Mais uma play de Akimbo Mais uma play de Akimbo Tava usando Akimbo agora Tava usando Akimbo agora Tava usando Akimbo agora Vai, vai Vai, vai Carvalho Caralho, mano Não achei que o bagulho ia pular não, velho Os caras vão sair do carro na hora, mano Os caras atacam a T-4, mano Ó, um carro aqui Caralho, mano. Que isso, velho. Foi. Oh, alguém dirige aí, que meu controle tá horrível pra dirigir, velho. Tem um squad lá, ó. Tem um squad lá, ó. Onde eu marquei, velho. Na compra. Na compra? Bora lá, bora lá. Isso, na compra, na compra. Tem um squad lá, tem um squad lá. Onde, onde? Na compra lá, direito. Aí, aí. Tem um squad aí. Ah lá, lá, lá. Ô, caralho. Tomei bala do infinito aqui, viado. Porra. Ia deitar o vagabundo. Tá legal. Já tem muito no cara. Já começou. Tem mais, tem mais, tem mais. Nas minhas costas aqui, ó. Aí, mobilete, tá aí, tá aí. É outro squadrão. Estão em cima dessa casa aí, ó. Vou dar uma escondida aqui. Vou dar uma escondida aqui, que o bagulho tá louco. É, tem um aqui atrás. Tem o B. Boa. Boa. Tem o B. Valeu demais. Bora. É, derrubou o cara ali. Matei, matei. Gostei. Ganhei equipe iluminada aqui. Cara, deixa eu ver se esses caras tinham uns escudinhos aqui, viado. Tem o cara que eu matei lá no ônibus, né? Deve ter, ó. Beleza. Vem cá, chegando. Bande aliado acima. Ó, ó, ó. Nossa, tem muito cara fora do site, velho. Tem uns caras chegando aí. Cara, tem um cara aqui daqui. Porra, viado. Alguém tem um escudinho aí para mim? Tem o 3 aqui, tá? Tem aqui, tem aqui que eu vou. Beleza, valeu, valeu, valeu. Fica espert já, hein. Ah, lá em cima, em cima do prédio, em cima do prédio, em cima do prédio. Em cima do prédio. Tô... Turei, falei, tio. Eu tô... Eu tô subindo aqui, mano. Subindo aqui para pegar o... Beleza, beleza, beleza. Derrubei. Olá. Derrubei dois. Derrubei nem isso. Tô... Tô me curando. Aqui foi um, aqui foi um. Tinha um AV, vou soltar. Solta. Nossa senhora. Olha o cara querendo... Nossa senhora. Olha os caras vão vir tudo aqui, ô, Bede. Turei o colete. Três, um atrás, um atrás. Bora, bora, bora. Aqui embaixo, aqui, ó. Olha lá. Derrubei um. Foi, 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 foi. Ah, tá cheio, né? Tem que matar o cara aí, Rody? Em cima do prédio. Foi mais um. Matei aqui. Aqui, aqui, aqui comigo, aqui comigo. Foi, 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 foi. Era quem, sua mãe? Tem mais um, tem mais um, tem mais dois vindo. Lá no Bede, lá no Bede, lá no Bede. Cuidado aí, Bede. Derrubei um. Tem mais aí, não tem? Ou já foi tudo? Morreu, morreu tudo. Mano, eu preciso de escudo, velho. Alguém desses caras aqui não tinha máscara, não? Um cara do outro lado tinha, eu acho, mano. Peguei uns escudão aqui. E aí, Eros? Compensa comprar multiplayer, vai. Se você gostar do multiplayer, compensa. Mano, eu vou ter que... Vou ter que comprar escudo, vai ter jeito não. Bora, 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 bora. Vamos comprar avante. Comprar um escudinho, velho. Ó, sobrou uns escudos aí, ó. Se alguém precisar. Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Tem cara ali, ó. Nossa, o cara vai... Já vem atirar muito aqui. Opa, opa, opa! Tirei o escudo. Derrubei, 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 derrubei. Derrubei ali, ó. Tô rushando. Caralho, viado. O bagulho não entrou, não. Aqui foi, aqui foi, aqui foi. Tem mais um aqui, né? Tem mais, mano. Tem mais um. Já foi, já foi, já foi, já foi. Boa. Ó o carro, ó o carro, ó o carro. O carro tá tirando no carro. Deu bem, derrubei um. Pai do escudo um outro. Deu bem mais um. Vem ali. Tá com... Deu bem dois, derrubei dois. Tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui. Cadê? Tá, porra. Cadê? Esse cara, mano. Caralho, o cara tava até caído aqui, ó. Oxi. Vai aparecer a carcaça, tá ligado? Na frente aqui, ó. Na frente aqui, ó. Já era. Ah. Boa. Boa. Tô com medo de ter ali na torre, véi. Cara, esse cara vai tá na torre, o campeonato. Tá full squad? Tô, tô full squad. Na torre tem, não tem? Eu tenho vante aqui, qualquer coisa. Tá de boa, dá pra segurar. Onde eu marquei de amarelo, tem cara também, tá? Lançar o vante, pode? Pode. Nossa, vai ter muito cara aqui, velho. Ó, os caras da torre desceram, hein? Nossa, tô lagadaço, velho. Os caras da torre desceram, velho. Porra, eu tô sem visão, mano. Nossa, tem uns caras. Tirei o escudo de um, mas vou tretar com seis aqui, ó. Essa daqui. Tem um aqui, tem um aqui. Perdeu o escudo de um. Porra, que cê quatro merda, essa menina. Tô chegando com cê aqui, mobilete. Tô, ih, tô cego, tô cego, tô cego, tô cego, tô cego, tô cego. Tô enxergando, tô enxergando, tô enxergando, tô enxergando. Ó o cara usando selfie aqui, moço. Onde cê vai? As ideias. É o seguinte. Estamos com essa bagaçona aí. Cadê o cara? Mano, esse cara tá voando, velho. Ou não? Tá não, ó. Tá sniper ali, ó. Já era, morreu. Bora, 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 bora. Esses caras tão tretando com mais alguém aí, é? Tem, tem um cara na outra casa também, que eu vi. Por que que tava explodindo os bagulho e tudo aqui em cima? Aqui no chão? Na rua, na rua. Tem cara naquela casa. Nossa, errei, velho. O cara tá parado e eu tô errando, velho. Porra, se tivesse andando, eu tinha acertado. Derrubei. Boa, e o outro? Finalizar. Boa. Finalizei, finalizei. Cadê o amigo dele? Subiu, ele conseguiu subir. Ô, tem gente ali na casa, ó. Algo amistado. O espírculo tá se fechando. Esquadrão inteiro ali na casa. Foi, derrubei, 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 derrubei. Cuidado, Bad. Ajuda aqui, velho. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Calma aí, não. Calma aí, calma aí, Bad. Foda que eu tô com um escudo só, velho. Eu tô com dois, mano. Calma aí, Bad. Tem três na casa aqui, ó. Três na casa, três na casa. É, tá os três lá, tá os três lá. Na outra casa ele também tem, ó. A outra casa aqui também tem, ó. Matei um ali de fora. Tudo em cima, né? Eu vou roxar, eu vou roxar. Vai, vai, vai. Vai, 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 pode ir, pode ir. Acabou as balas, acabou as balas, acabou as balas. Eu confio, Bad. Puta merda, é nóis, mano. É nóis, moleque. Revive rapidão, rapidão. Esses caras tinham escudo, será? Tô precisando de escudo, velho. Renet é muito boa, velho. Mano, a Renet é god demais, né, velho? Você é louco. Ô, eu não tinha nem máscara, velho. Tinha um envi, tinha um envi e mandei. Tá de gosto. Tá de gosto. Vamos ficar por aqui, porque vai fechar aqui perto, ó. É um cara, é um cara só. É um cara só. Não, não, não. É, é um cara só. É um cara, é um cara. Vamos espalhar, então. É um 9 da vida. É, se for um 9 da vida, fodeu, né, velho? É um 9 fodeu, cara, velho. Tô na beirada aqui, tô vendo. Já era. Boa. Ó, fica até lá pra ver quanto é que deu. Uh! Cara, que partida foda, moleque! Um 14, velho. Nossa, mano. Que ruxada violenta foi essa, velho. Meu Deus. Ô, ô, eu não parei, eu não parei, eu não parei, velho. Cê é louco. Peguei tanto cara de longe, velho. Mano, 28, 21, 15. Caralho. Aí sim, velho. Caralho, mano.